A Casa do Construtor é uma loja no ramo de aluguel de equipamentos para construção civil, jardinagem e limpeza. Nós buscamos trazer a melhor qualidade de equipamentos e nós estamos localizados aqui na Avenida José Augusto Pereira, número 230, ao lado da Farid, na Rua Paralela BR, aqui na 262. Hoje a Casa do Construtor conta com mais de 70 tipos de equipamentos para alocação, tanto na construção civil, jardinagem e limpeza. Nós temos andames, betoneiras, compactadores, geradores, que são muito locados também, marteletes. Temos todos os tipos de equipamentos para poder atender os nossos clientes da melhor forma. A Menegói é uma empresa 100% nacional, com sede na cidade de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, com mais de 80 anos de história. Hoje a Menegote é um dos principais parceiros Casa do Construtor, está entre os três principais parceiros, e sentimos muito orgulho de hoje estar participando com o Marcos na inauguração de mais uma franquia Casa do Construtor. É uma maravilha ver como o município de Maio Março tem se desenvolvendo, trazendo resoluções mais rápidas para empreendimentos também aqui na nossa cidade. e agora com mais essa novidade, alugando máquinas que vão trazer um benefício muito mais rápido para a obra e também para as pessoas em particular que desejam adiantar o serviço ou fazer obras com mais resolutividade. E que isso também trazem oportunidades de trabalho e de desenvolvimento para o nosso município. Obrigado. Obrigado.